Música Hi everybody, we too! Então vamos lá para a semana 2, vídeo de correção dos exercícios, tá bom? Daqui de práticas de inglês, beleza? Foram dadas as atividades, vocês já viram como faziam as atividades, né? Como acessarem as atividades e agora a correção dessas atividades, tá bom? Então vamos lá, vamos à correção dessas atividades. Lembrando que elas ao serem corrigidas valerão ponto depois, tá? Eu vou dar visto nos cadernos de vocês, folhas ou o que for o próprio pet que vocês fizerem, guardem, tá? Porque eu vou dar visto e vai valer ponto extra, beleza? Então vamos lá, vamos a estas correções. Então aqui, as atividades propostas nas semanas se referem ao vídeo Caio's Vegetable Garden, elaborado pela IACL Video com atividades abaixo. Então aqui, as atividades, vocês assistiram o vídeo, né? E fizeram as atividades aí, tá bom? Então, o jardim de vegetais da Caio, tá bom? Vamos lá então. Listen to the correct answer. Então ouçam, né? Ouçam aqui, né? E escolha a resposta correta. Segunda regrinha lá, né? Que a gente tem do Simple Present, do presente simples, né? Que são ações rotineiras, ações corriqueiras, né? A gente tem que colocar esse Szinho no verbo, né? Quando for he, she ou it, tá? No caso ali, she, she likes vegetables. Ela gosta de vegetais, tá bom? Então tem que ser aqui. Consequentemente, aqui também, né? Likes tomatoes, né? Ela gosta de tomates. She likes beets, né? Ela também gosta de beterraba, tá bom? Aqui, number four. She likes broccoli, ok? She likes peppers, né? Ela é de pimentão, no caso aqui, pimentão. Não pode ser pimenta, mas pimentão, tá? Number six. She is planting cards. Porque aqui já mudou, tá? O tempo verbal. Mudou pra quê? Mudou para o present continuous. Que é o presente contínuo. Uma ação que está acontecendo agora, neste momento. Tá? Então eu não posso falar, ela planta card. Ah, mas eu não posso falar desse jeito que está ali, não. Deveria ter, o que eu falei pra vocês? Um Szinho ali no plants, né? Então she plants card, daria certo, tá? Mas ela estava fazendo a ação de estar plantando aquilo naquele momento, tá? Então she is planting card. Então ela está plantando, tá bom? Então vamos lá. Number seven. She is planting lettuce. Ela está plantando alface, né? Mesmo esqueminha, né? Aqui deveria ter um Szinho, né? Aqui também não tem um Szinho, ó. She is planting carrots. Ela está plantando cenouras, né? E o number nine. Kyle loves fresh vegetables. Ela ama vegetais frescos, tá? Lá no videozinho fala que ela ama. Tá certo, gente? Bem tranquilo também, né? Muito fácil, muito fácil mesmo. E a gente se vê então no próximo vídeo, no vídeo 3. Peço pra que vocês se inscrevam aí no canal, caso queiram, né? Dê também um like se gostaram do vídeo. Coloquem observações caso não tenham entendido alguma coisa. Mas eu acho que está bem simples, né? Bem fácil pra vocês poderem entender, ok? A explicação. O vídeo também é muito fácil de poder entender. Não é isso, gente? Então, a gente se vê na próxima semana com a week 3, né? A semana 3. E a gente vai em frente. Tá bom? Fazendo essas correções. Bye, bye. See you. Tchau, tchau. 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 Obrigado.